Bom, eu tenho o prazer de vir a essa praça aqui em Aragarças, às margens do nosso lendário Rio Araguaia, aqui na Praça do Travessia. Gente, ficou um encanto. Eu faço questão de detalhar para vocês que nos acompanham, aqui no Travessias em Aragarças, olha só como que ficou o trabalho bem dedicado, uma praça que merece o respeito nosso, o Travessia aqui em Aragarças. Olha como é que ficou esta praça, gente. Olha só, Aragarças, aqui de um lado tem essa garças, essa garças, e do outro lado tem Arara Canidé. Olha como que ficou, gente. Estou detalhando para vocês aí, que acompanham os nossos trabalhos. Eu ainda não tinha vindo aqui nessa praça. Eu quero parabenizar aqui o prefeito, o gestor de Aragarças, o doutor Ricardo Galvão, por esta obra, que ficou lindíssima demais da conta. Olha, gente, como que ficou bonita. Ficou uma coisa espetacular para Aragarças, né? O pessoal já cobra que a Aragarças está praticamente deixada. Está nada, está lindo demais da conta. Olha só como é que ficou essa estrutura aqui para quem vem e chega aqui na Praça do Travessias, que ela é uma praça muito bem cuidada. Agora aqui em Aragarças, como se diz, eu amo Aragarças. Eu amo Aragarças. Eu faço questão de mostrar aí todos os trabalhos que estão sendo realizados aqui em Aragarças. Gente, olha só. Estou aqui puxando um zoom lá daquela Eu Amo Aragarças, aqui as margens do nosso lendário Rio Araguaia, no Travessia. Uma das coisas que ficou realmente bonita e sempre fica bonito é os trabalhos que o prefeito vem fazendo aqui em Aragarças. Está aí mais um registro do JP do Araguaia. Para vocês que acompanham os nossos trabalhos, não se esqueça, se não for inscrito, inscreva aí no canal do YouTube, clique aí no sininho para estar sabendo novos vídeos, novas notificações, deixe um like, um joinha para o JP, e deixe seus comentários aí nesse e em outros vídeos, tá bom? E acompanhe o JP do Araguaia aí também no Instagram, JP do Araguaia no Facebook, JP do Araguaia no Twitter, JP do Araguaia no Kawaii, TikTok. É nós fazendo o melhor que podemos para levar aí uma programação legal, os vídeos top do JP do Araguaia. É o que eu digo, é nós que filma, vocês que assistem.